Olá querido tutor, eu sei que você está com um bebezinho em casa e está com bastante dificuldade para ensinar ele a fazer xixi. Se você veio pelo outro vídeo que está mais completo, falando de todos os produtos, ótimo, então você está no lugar certo, que você vai aprender a usar esse produtinho de pingar no lugar certo. Se não viu o outro vídeo, eu vou deixar o link dele aqui em cima para você ir lá assistir ele completo. Mas assiste esse aqui até o final, porque depois você vai lá e assiste todas as outras opções que tem. A primeira coisa que você vai ter que decidir é o lugar onde ele vai fazer o xixi e o cocô. A gente já recomendou que seja bem distante de onde ele come. Se ele vai fazer xixi e cocô aqui, lá que ele vai comer. E eu achei muito legal desse produto, que aqui fala direitinho de uma dica que eu te dei lá no outro vídeo, que é assim que ele comer, você vai levar ele para o lugar onde você quer que ele faça o xixi e o cocô. Você já decidiu que o lugar do xixi é aqui, então você vai pegar o produtinho, vai pingar cinco gotinhas, ou em cima do jornal, ou no sanitário higiênico, que se o link não estiver aqui, é que eu ainda não postei, mas eu vou fazer um vídeo exclusivo só do sanitário higiênico para você aprender a usar ele, tá? Essas cinco gotinhas você vai ter que pingar todos os dias, né? Porque ele vai fazer xixi, o cocô você vai jogar fora. Então, limpou, pinga cinco gotinhas de novo para incentivar ele a fazer xixi lá. Mas, e se ele fizer xixi no lugar errado, o que você vai fazer? Ah, vou brigar com ele! Não, você não vai brigar com ele, né? Existe o kit. Olha que legal, tem o kit, o xixi aqui e o xixi stop, que é onde você não quer que ele faça. Você vai pingar o lugar onde quer que ele faça, esse pequenininho, e o grande fez errado ali, você vai limpar, vai higienizar, passar um desinfetante, e depois você vem com esse produtinho que funciona. Ele tem um cheirinho mais forte, tá? Mais rapidinho, ele evapora esse cheiro mais forte para a gente, mas o cachorrinho não vai fazer xixi no lugar que você não quer. Então, você usando o kit, fica bem completo. Mas sempre usar os dois, tá? O xixi aqui e o xixi stop. Stop! Stop right now, thank you very much. I need somebody with a human touch. Se você gostou desse vídeo, clica no joia, inscreve aqui no canal, ative o sininho, porque eu sempre vou colocar coisas para te ajudar a cuidar do seu filhote, mas a coisa que é mais importante é você me falar quais são as suas dúvidas. Você pode escrever aqui embaixo nos comentários desse vídeo, ou me chamar lá no Instagram. Se você já está me vendo no Instagram, ótimo! Um forte abraço e lambejos!